O Maicon botou pressão querendo dobrar a série contra o Baianinho. Só que o Maicon sabe que Baianinho não corre do jogo. Vejam o final emocionante desse clássico. O Caba é de 50 anos e o de 30 anos. Tu não é corajoso na sua mesa que tu joga todo dia. Está lá os 20, tu está achando que vai pegar a moreza comigo? Fica reachando aí. Eu vou fazer uma coisa para você. Você não pode chegar aqui para não ganhar alguma coisa não. Vai estar valendo os 20. Não, pelo menos. Vai, 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 vai. Essa gente não lessa, rapaz. Essa gente não lessa. Eu quero que tornei um que faz oito para mudar a história. Agora é oito. Bolsa, Maicon. Falei que agora é fazer oito mesmo. É o outro jogo. Quem faz assim? Não. Oito. Caralho. O fio está bravo. Não é verdade. O fio bravo é lá que não sume. Maicon, o fio bravo é lá. Aqui não, não dá. Tá bom, graças a Deus. Eu tenho, eu tenho para mim que o bairrinho foi lá. Nós só perdemos dinheiro. Parece que o bairrinho foi lá, foi com medo. Cuidado, né? Você está comendo a noite toda aqui e eu estou só ali tomando um pitu. Antes do que então me transformou o pituo. Cara o digo é. É. É porque o bairrtim est favorito. Depois do que realmente não desafieiou. Obrigado. 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 Fala sopa. Começa a estudar ele aí. Olha. Olha, rapaz. Deixa, moleque. Como é que ele falou? Boa, ouça, moleque. Boa, ouça, moleque. Boa, ouça, moleque. Boa, ouça. 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 Vamos, ó. Não te pegue não. Não, não te pegue não. Não, não te pegue isso. Hein? A bola quardinha, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Esse que faz oito eu vou torar, só que quem mata. Esse que faz oito parece que muda a minha história. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Três na uma. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fica, clínico. Isso. Vamos ver. Vamos passar a cama aqui atrás. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Vai doido, Bruno. Passa a bolinha que tá um tiro aí embaixo. Passa a bolinha. Vamos lá. Vamos lá. É isso. É isso. Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 Que chave é essa bola física? Né? Vamos lá. 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 Rapaz, que bola foi essa? Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Senhor mestre, amigo A vergonha 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 Matar até uma Três defesas erradas Três defesas erradas Três defesas erradas